Opa! Aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo da campanha do Sol Negro. Vamos continuar aqui a saga, relembrando que todos os vídeos estão na descrição, tá? Dos links, dos vídeos anteriores, inclusive o vídeo do canal do Sérgio também, né? Relembrando só que isso é um jogo de RPG, onde o que os personagens e os NPCs fazem não refletem a opinião dos jogadores e narrador, tá? Isso é um jogo, isso é uma diversão, isso é um entretenimento. Obviamente que se as pessoas, os jogadores ou o narrador não estivesse sentindo a vontade com a descrição que alguém está fazendo sobre alguma ação, pode gritar vermelho e essa pessoa já vai saber que ela precisa diminuir o nível de detalhe ou refazer a sua ação aí, porque ela ficou muito pesada. Tá certo, gente? Gostaria de desejar um bom jogo a todos aí, pra quem está jogando e pra quem está assistindo. Grande abraço aí, dá uma curtida no vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal. Grande abraço, tchau! E aí, na última parte... E eu esqueci o nome do personagem, a Mesmer. Na última parte, Mesmero conseguiu ir até o Elísio. Lá, no Elísio, ele se deu conta de que provavelmente vai descobrir mais sobre o seu próprio passado. Agora, vamos ver o que... Como acordou a personagem de a Samia. É a Samia, né, Carol? Sim. Tá. Sua personagem acorda no seu refúgio, como ele é? Ah, então. É a minha personagem, eu escolhi... Não sei se vocês conhecem, tá? Qualquer pessoas acho que conhecem. É o Aquário Subterrâneo do Parque da Luz. Não sei se vocês conhecem. Então, ele é um aquário subterrâneo, né? Ele... Fica embaixo, tem um lago na Praça da Séria, fica embaixo desse lago. Então, ele é coberto pela vegetação, pela estátua de Diana, que tem bem no meio do lago. E passa riacho, tem as paisagens. Então, tipo, tá um parcão. Só que era pra ser um ponto turístico, a gente. Mas ele tá sempre... Então, apesar de ter um parque com grande movimentação durante o dia, é uma parte subterrânea que ninguém nunca tem acesso. Então, eu escolhi esse local, atualmente, né? Pra Samia ficar por um tempo, mesmo porque ela não tem um lugar fixo. É... Você desperta... E vê o seu tigre... Você tem um tigre, né? De lacaio? Oi? Você tem um tigre de lacaio, né? Não, gente. O que você tem de lacaio? Eu esqueci qual era o teu lacaio. Eu peguei um corvo. Ah! O corvo, ele tá com uma carta no bico. Tá, eu caminho até ele, faço um carinhozinho na cabeça dele e abro a carta. Quando você abre a carta, é uma convocação da príncipe pra que você esteja presente no Elísio nesta noite, sem atraso. Mas não diz o horário. Claramente, a Samia fica meio incomodada, porque ela odeia acabar de acordar e já ter coisa pra fazer. Aí, ela dá um suspiro, e ela fala, é, melhor eu já indo, então. E aí, ela vai pro Elísio. Tá. Quando você tá saindo do seu refúgio, né? Você vê uma mulher ruiva brincando com os morcegos, assim. A cena é meio estranha. Tipo, ela tá correndo, os morcegos estão voando atrás dela. Essa mulher, algumas vezes aqui, na realidade, por conta da sua senhora, né? Ela é próxima da sua senhora. Mas você não gosta muito dela, não, porque ela é muito fútil. É... É... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Ela tá muito longe? Não, ela tá próxima da saída. É tipo, não... É tipo... Não sei se na vida real é assim, mas na São Paulo do Sérgio vai ser. Tem um parque aberto. Logo na saída aqui, desse parque aquário, tem um parque aberto, com bastante árvores, e nesse local você sabe que alguns morcegos vivem aí mesmo. E toda vez que alguém bota um poste, vocês vão lá e arrancam o poste fora. Justamente por causa dos morcegos. Você tá... Você tá vendo ela, porque sua visão já tá um pouco acostumada com o escuro, né? E você também sabe que ela costuma, de vez em quando, importunar vocês aí. Eu faço sinal pro meu corvo, o nome dele vai ser Jack. E eu peço pra ele... Pegar os morcegos. Acabar com a brincadeira dele. Tá, o seu corvo... É... Pia, né? Prá! E vai voando. Todo feliz. Todo alegre. Porque você mandou ele fazer uma coisa que é do instinto dele. Os morcegos começam a se dispersar, né? Porque eles não são de lutar contra outros predadores. Apesar do morcego do corvo não ser especificamente um predador, ele é um carniçal, né? Então, os morcegos ficaram com medo. A mulher olha pra você, cruza os dois braços, olhando pra você. Aí ela fala, muito bom! Acabou com a minha brincadeira. Eu vou brincar com quem agora? A Sam, ela faz uma cara assim de superioridade, né? E aí, o Jack voltou pra mim ou ele só ficou lá atrás dos morcegos? Não, ele tá lá brincando com os... E aí eu saio andando e falo, bom, isso não é problema meu. Você tem assuntos a tratar comigo? Ela fala. Aqui não é o local em nenhum momento. Mas pelo visto você não sabe de nada, né? Bom, se eu não sei é porque não é do meu interesse. Aí ela continua andando até a Elísio. Ela tá andando atrás de você. Ela tá andando atrás de mim. Bom, tá. Eu vou caminhando mais um pouco longe pra saber se ela vai continuar atrás de mim. Ela fala, por que você está fugindo de mim? Eu queria falar algo interessante pra você. Ela fala, e aí ela nem olha pra mulher, ela continua andando. De qualquer forma, quando você chegar na Elísio, você vai saber. Ela entra na mata, você acaba de sair da mata, ela entra mais ainda na mata. Você vai em direção ao Elísio. Chegando lá, você vê uma grande fila, né? Como eu tinha narrado pro... pro... Ih, meu Deus. Pera aí. Pro Mesmero, né? É, às vezes eu esqueço. É muito nome. Pro Mesmero, você vê também, como eu tinha narrado pra ele, você vê uma grande fila lá. Nessa fila, você vê alguns rostos conhecidos, né? E você percebe que eles estão sendo barrados. na entrada do Elísio. Né? E... Na verdade, na entrada desse Elísio, não tem nenhuma característica muito chamativa. É... É só uma portinha num... num... num antigo teatro, mas que não tem letreiro mais. No lugar do letreiro, eles fizeram uma... um vitral, né? Eles fizeram um vitral no lugar do letreiro do teatro. reformaram toda a entrada e a única entrada que tem é uma portinha que passa uma pessoa de cada vez. Né? Não existe nenhum anúncio falando que vai ter alguma coisa e tal. mas tem uma fila gigantesca que tá dobrando a esquina. Você vai até a... Você vai pegar a fila ou vai entrar direto? Não, não. Vou entrar direto. Quando você chega na porta, você vê o... o zelador do Elísio, né? Você já encontrou com ele algumas vezes. O nome dele é Eduardo, né? Ele olha pra você assim... A carta. Ele fala pra você. Ela abre a carta e mostra pra ele. Ele fala. Pode entrar. Ela entra. Tá. Então vamos agora para o Fernas. Tchau.